O que eu faço que é genial, eu giro um peito para a direita e giro um peito para a esquerda. Não consegui nem falar. Tentei, não consegui nem falar de tão engraçado que é isso. Hashtag Luana Sem Freio. Então, a Hashtag Luana Sem Freio está pedindo para vocês deixarem eu falar. Hoje o assunto é ansiedade. Vamos inspirar e expirar cumprido maior do que o que inspirou. Só de ter obrigação de ficar calma, eu já fico tensa. Então não me peça calma. Enfim, o tema de hoje é ansiedade. Ai meu Deus do céu, a respiração fica curta. Daí dá uma sensação de que dá taquicardia, daí o coração começa a bater aqui. Tum, 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 tum. Daí você, com a respiração curta, com a taquicardia, começa a ter a sensação de que as paredes estão ficando cada vez mais perto, mais próximas. Ai. Daí você começa a mudar o olho assim, rápido. Daí dá uma sensação de que está tudo mudando. Não, não está nada mudando. Você que está louca. Amor. Amor. Respira. Pensa que a gente não sabe de nada, a gente não é dono de porra nenhuma. Quem manda é alguém que a gente não sabe nem quem é, que tudo depende dele. Que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer não sabe quando. Então, vamos pensar na nossa pequenez e na nossa, é... Na nossa... Condição de ser humano dá uma melhorada. Fora que você também pode pedir para fazer um floral. No caso, eu faço floral de balde. E gosto de guardar aqui. Vou aproveitar hoje que eu vim decotada. Nossa, vim bonita, né? Botei uma blusinha assim meio pega-rapaz, eu guardo aqui. Não me importa qual é a mágica que tem aqui, ou a mágica que tem aqui. O que importa é que pra mim funciona. Não é fácil. Vestibular, entrevista de emprego, briga com o namorado, estreia de peça, demissão, dívida, coisa pra cacete. O mundo de hoje faz com que a gente tenha mais ansiedade. E a ansiedade gera mais ansiedade. A falta de informações por completo faz com que os nossos olhos sejam assim, ó. Porque tudo que a gente vê é em tela pequena. As mensagens são curtas. Elas são rápidas. A capa daquele site tá de um jeito, daqui a pouco o portal já muda, já tá de outro. E a gente tá o tempo todo assim com medo de não perder nada. E isso gera muita ansiedade. Por isso que é muito melhor a gente pensar no aqui e agora. O pé no chão. Eu tô aqui, nada depende muito de mim. Eu posso fazer até aqui a página 3. Daqui em diante não está mais na minha ossada. Então, solta. Não sofra pelo irreversível. Não fique ansioso pelo que você não pode. Porque você só está se pré-ocupando. Não adianta nada. Tira aquele caderninho que você colocou na tua mesinha de cabeceira pra você anotar as coisas importantes que você pensa à noite. Eu já tive estafa por ansiedade. E eu fiz um curso com uma psicóloga sobre como controlar a ansiedade. E uma das primeiras coisas que ela me disse era isso. Então, ao invés de você estar se ajudando, você está se boicotando. Porque quando você vai dormir, é hora de você dormir. Porque se você não dormir, o dia todo que você tem que trabalhar e tem que render, não vai estar 100% sendo bem utilizado a sua máquina, que é o seu corpo, a sua mente. Você tem que ficar em silêncio, fechar o olho, tira celular, rede social, anotação. Gente, ansiedade é uma doença moderna, contemporânea e péssima. Porque ela é quase indefectível. Me lembrei da música do Skank. Tô louca. A vida da gente, a gente está sempre na correria. Você não vê que você sofre de ansiedade. Você acha comum você estar ansioso por alguma coisa. Mas isso pode prejudicar muito. Isso pode gerar crise de pânico. Isso pode fazer você ter compulsão por fumar ou por comer ou por beber. Quando você começar a observar esses sinais, você tem que começar a pegar as muletas e fazer as coisas certas. Como por exemplo, vou dormir, vou tomar um banho morno. Pequenas coisas. Vou tirar o caderninho de anotações ali do lado. Pra você se ajudar. E se essa coisa não melhorar, não passar, você tem que procurar ajuda médica. Porque ter crise de pânico aí é quase o final. E aí amor, você não vai poder sair de casa. Você vai ficar dependente de alguém e aí a coisa já ficou bem ruim. Meu marido é super ansioso. Mas uma outra coisa que ajuda muito com a ansiedade é você se cansar. Então exercício físico ajuda muito. Primeiro que você gasta energia. Segundo que quando você faz exercício... Ai gente, eu não sou bióloga pra lembrar. O teu organismo, ele produz... Bota aí no Google. Pergunta pra ele. Quando a gente faz exercício físico, o corpo produz o que que traz satisfação? Ser... Serô? Pronto, obrigada amor. Quando a gente faz exercício, o corpo produz serotonina. Que traz uma sensação de bem estar. É uma sensação que é quase o antídoto da ansiedade. Então dá um... Uma trazida pra baixo. O estresse, né? Quando a gente resolve fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A minha mãe teve estafa não muito tempo atrás porque ela faz tudo. Crochê. Ela quer fazer cachecol. Ela quer fazer bolsa. Ela é advogada. Ela cuida da minha empresa. Ela faz o imposto de renda da empresa do meu pai também. E ela ainda advoga por causas nobres. Ela vai lá no tribunal e faz aquelas coisas de conciliação gratuitas. O que é maravilhoso. Eu falei, mãe, não dá pra você fazer 12 coisas ao mesmo tempo. Dá pra você escolher 5 das 12 e fazer só 5? A chave da ansiedade está na sua mão. Você tem que se observar. Você tem que ter contato consigo. Você tem que ver das 24 horas que o seu dia tem, quantas estão sendo dedicadas ao seu bem estar. Você está conseguindo uma hora por dia, que sejam 3 a 4 vezes por semana, pra fazer um exercício físico. Pra você respirar melhor e o seu coração bater melhor. Você está dormindo bem? Se não está, por quê? Tá bebendo e tá dormindo mal. Daí tá bebendo porque tá ansioso. Ou não tá dormindo bem porque tá ansioso, mas tá com o bloquinho do lado. Cada coisinha tem uma muleta. Se ajuda. Descubra a fábrica de muletas que existe em você. E joga a ansiedade pra lá, porque a ansiedade é uma coisa muito ruim. Eu acho que nem um pouquinho dela. Eu acho que no teatro é bom um pouquinho a ansiedade. Tem uma história clássica. Eu acho que foi com João Falcão e Bruno Garcia. Pelo menos eu escutei com esses personagens. Bruno Garcia estava na coxia, João Falcão passando, era dia de estreia. Daí o João passou, tudo bem aí Bruno? O Bruno falou, tudo João, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? O João falou, tudo, tudo, tudo tranquilo. Ele falou, não, não, não tá tranquilo. Um pouco nervoso você tem que ficar, senão pode ser que não dê certo. Que é a brincadeira. Um pouco de ansiedade num dia de estreia é importante. Porque você, quando tá nesse lugar do estresse, você fica mais ativo. Você fica com seus impulsos mais vivos e acordados. E pra quem tá ali ao vivo contando uma história é importante. Vocês acham ansiedade bom em alguma coisa? Ah, tem uma ansiedade que é boa. Que minha mãe fala que é ótimo. Acho que inclusive eu vou finalizar o vídeo de hoje com esse ponto de vista doce da minha mãe sobre a ansiedade. O melhor da festa é esperar por ela. Essa é a ansiedade boa. Ansiedade de quando você espera por alguma coisa que você tem certeza que vai acontecer. E que você não sabe como, mas que vai ser legal, vai. Então é isso. O melhor da festa é esperar por ela. E eu estou esperando vocês no nosso próximo vídeo, que quem manda pauta, sim, vocês. Hashtag Luana sem freio aqui faz o que vocês sugerem. Então me manda a hashtag pauta mandada pra gente continuar esse processo de troca. Mas eu quero saber se você já compartilhou ou se você já viralizou as nossas coisas por aí. Porque as pessoas precisam saber que aqui nós estamos. E que estamos fazendo um serviço muito bem feito, hein? Os nossos vídeos aqui no nosso canal de autoajuda estão indo muito bem. Eu vejo isso pelos comentários e pelas perguntas que vocês fazem. Conta pra todo mundo que a gente vira uma tribo. E isso vai ser muito bom.